Eu tinha um sonho que depois virou um pesadelo. 64 é um momento de enorme tensão na vida política brasileira. Eu era totalmente apolítico. Falar que você está fazendo luta política, colocando bomba no aeroporto, assassinando pessoas pelas ruas, assaltando bancos, matando guarda de banco, isso, que eu saiba, não é luta democrática. A bomba explodiu no consulado. As vítimas principais, na maioria dos casos de ação guerrilheira, não são os guerrilheiros, são a população. E ali foram feitas duas vítimas. Os Estados Unidos da América e depois eu. A esquerda era golpista, assim como a direita. A Revolução Cubana teve uma enorme influência na América Latina e no Brasil, em particular. Não há nada que justifique 30 anos depois da Revolução de Cuba, você ainda manter certas partes que são opressivas. Ainda recentemente, não faz muitos anos, foram fuziladas as pessoas. Uma significativa parte da esquerda que ainda não aprendeu que Stalin era Estado. O autoritarismo é uma espécie de fantasma que ronda a democracia brasileira. Porque aqui o que acontece no Brasil hoje é que ninguém é punido. Eu acho que nós temos um problema no Brasil. A elite política brasileira tem enorme dificuldade de conviver com a democracia. Caso de corrupção, caso de... como a gente escuta o telefone, todo mundo diz que é verdade. E não acontece nada. Foram oito dias tentando recuperar a perna, mas a circulação dilacerou toda. E aí eu autorizei a cortar. Todas as vítimas do regime militar têm direito à reparação, não há dúvida. A indenização que ele recebe por ter perdido uma perna é menor do que a indenização política que recebe o guerrilheiro. Se o Estado reconhecer o direito de um, ele tem que reconhecer igualmente o direito de outro. Esse caso é escandaloso, é moralmente escandaloso. Numa democracia, a gente tem que atentar para essa diferença, para essa desigualdade de tratamento. Parece que, usando o conceito marxista, a luta de classes esteve presente também no momento da reparação. É importante ter em mente que a meta mais geral, quando se fala nisso, é fazer justiça às vítimas. Quem errou no passado deve ser apontado como tendo errado. Eu acho que é preciso saber a história dos dois lados sempre. Então imagine um desses grupos tomando o poder. Eu, por exemplo, não poderia estar falando agora. Eu, por exemplo, não poderia estar falando agora.